O sarampo voltou a circular no Brasil. Três estados estão registrando casos da doença. Nesses locais de surto, há um reforço na vacinação. Qual o objetivo principal? Vacinar as crianças de seis meses a um ano. Isso é uma dose a mais da vacina. A gente chama uma dose extra da vacina, para que essa criança fique imune nesse período, enquanto aguarda o calendário vacinal habitual. Menores de um ano são mais vulneráveis. Dados do mundo indicam que essa faixa etária de seis a um ano tem maior incidência da doença, ou seja, o maior número de casos acontecem nessa faixa etária e uma maior hostalização também ocorre nessa faixa etária. Dose extra não exclui vacinação de rotina. Então, ela vai tomar essa dose extra, ela vai continuar fazendo a dose aos 12 meses e ao 15º mês. A maioria dos casos de sarampo está em São Paulo. O surto específico está restrito ao estado de São Paulo e todas as medidas necessárias estão sendo tomadas pelo Ministério da Saúde. Esse monitoramento é diário. Rotina de vacinação contra o sarampo. A vacina do sarampo é para aquelas pessoas que têm entre 1 e 49 anos. De 1 a 29 anos, a pessoa tem que ter duas doses da vacina. Quem tem de 30 a 49 anos, basta ter uma dose. No nosso calendário vacinal, essas duas doses são ofertadas aos 12 meses e no 15º mês de vida da criança. Mas caso a criança não tenha recebido essa vacinação, duas doses são ofertadas a qualquer momento até os 29 anos. Gravidade da doença. O sarampo, assim, é uma doença grave, principalmente para as crianças de 1 a 10 anos. Nelas que apresentam maior gravidade dos sintomas e que é necessária a hospitalização, como já foi dito. E é importante completar o cartão vacinal da sua criança nesse período, durante a idade de 1 a 10 anos. Se você apresenta sintomas sugestivos, reporte ao serviço de saúde que o serviço de saúde tem que estar apto para vacinar todos os contatos que são assintomáticos dessa pessoa com sarampo e possa fazer o isolamento das pessoas que apresentam sintomas sugestivos de sarampo. Legenda Adriana Zanotto